Vamos ou bora de mais um vídeo? Olha só gente, nesse vídeo eu vou retirar essa roda do deserto que está plantada na areia há dois anos. É isso mesmo, durante esse período eu não fiz levantamento de cáldex, eu não fiz poda, eu não praticamente... A única coisa que eu fiz com essa roda do deserto era quando ela colocava flor, eu fazia polinização. Tem vídeo no canal no dia que eu coloquei essa planta aqui, se eu não estiver enganado gente, o título, o nome do vídeo é Canteiro de Rosa do Deserto. No final desse vídeo eu vou deixar o link do vídeo para quem quiser ver quando eu coloquei ela aqui. Vocês acham que essa planta evoluiu ou não durante dois anos? Eu coloquei essa planta aqui, foi no mês de janeiro de 2020, estamos em 2022, janeiro de 2022, completou exatamente dois anos. Para quem acha que a areia mata a roda do deserto, que a areia não desenvolve a planta, enfim... Nesse vídeo vocês vão ver e vão acompanhar gente, praticamente em tempo real, né? Porque a evolução que essa planta conseguiu aqui durante esse período na areia, vocês vão ver pessoalmente. Aqui a planta, ó... Ah Cláudio, se ela não cresceu muito, cresceu gente, eu fiz uma pequena poda aqui, né? Só não mexer nas raízes, tá gente? Mas ela evoluiu muito, vocês vão ver o tamanho que ela era, ó... Vou mostrar aqui uma para vocês. Quando eu plantei, ela era desse tamanho aqui gente, ó... Numa sacolinha plástica, desse mesmo jeito que vocês estão vendo essa daqui, tá vendo? Bem pequena, olha o cáudix. E agora? Vamos retirar ela, né? Então eu vou mostrar aqui de perto para vocês verem. Durante dois anos, né? Tem gente que... Ah Cláudio, você tem que mudar a roda do deserto todo ano de substrato, tem que fazer isso, fazer aquilo, enfim... Fala tanta coisa que o pessoal fica até com medo de cuidar de roda do deserto, de cultivar na verdade. Achando que é o bicho certo de cabeça, mas... Eu... Simplesmente, gente, eu acho muito simples cuidar de roda do deserto. Substrato que vocês vão utilizar nela, vão aplicar... É aquele substrato que vocês encontraram com facilidade, né? Todo substrato que vocês usarem roda do deserto, eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo. Não tem substrato bom, não tem substrato ruim, não tem substrato apropriado... Enfim, vou pegar aqui uma vasilha para me retirar essa areia aqui, gente... E colocar. Na verdade, sabe qual é o melhor substrato para roda do deserto? Aquele que cabe no seu bolso, e aí enganchando. Vão desculpando aí, que eu tenho a língua bem enrolada. Ó, quebrou uma raiz da alimentação, não era para ter quebrado, gente, aqui, ó. Tá vendo? Toma mais cuidado aqui, ó, na hora de escavar. Já tá mostrando as raízes aqui, ó. Aí, ó. Olha. Tirar bem por longe aqui. Escavar por longe. Tem muitas raízes aqui. Muitas mesmo. Ah, Cláudio, durante esse tempo, qual foi a adubação que você utilizou? Já que a areia não tem nenhum nutriente. As mesmas adubações, gente, que vocês aplicam aí nas plantas de vocês. Olha aí. Dois anos. Deixa eu clarear mais um pouquinho aqui, hein. Eu acho que tem gente aí que lembra do dia que eu coloquei essa planta aqui, tá, gente? Gente, vou arrancar, como se diz o ditado, que nem arranca batata, mandioca. Vou posicionar bem. Olha essa sequência aqui que eu vou retirar essa planta, tá? Mas lembrando, gente, dois anos que essa planta está na areia, né? Tem gente que diz que a areia faz isso, faz aquilo. Então, pra vocês que não acreditam na areia, né? Eu mostrei aí e tem um vídeo no canal no dia que eu coloquei a planta aí. Então, é fácil de vocês ver a evolução dela durante dois anos. Ó. Olha só, gente. Aí, ó. No fundo do pote, carvão. Olha o tamanho da planta. Olha as raízes da alimentação. Tá aí, gente, ó. Isso ficou, foi branco. Olha a planta. Quem é que não se lembra do dia que eu coloquei essa planta aqui, ó? Canteiro de rosa deserto, o nome do vídeo, gente. Olha o caldo que se dá a planta, né? Aqui, gente, ó. Ó. Porque minha mão é grande. Eu vou pegar a pá só pra vocês terem noção. Olha aí, ó. Um copo descartável. Pra vocês verem, né? Porque eu tô filmando de perto. Vocês podem achar que essa planta não se desenvolveu durante dois anos. Dois anos. Olha, só pra vocês terem noção. Um copo descartável de 180 ml. Quando eu plantei o caldo que se dessa planta cabia aqui, ó. Era pequeno. Olha a evolução. Aí, ó. Pra vocês que falam mal da areia, criticam a areia. Que como se diz o ditado, né? Mata, cobre, mostra o pau. Dando respeito, tá, gente? Só uma brincadeira. Só pra vocês entenderem melhor, tá? E quem gosta de falar mal da areia, vamos parar de tanta balela, né? De tanto blá, 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 blá. Querer vender substrato. Que é que eu já falei. Esse canal é o meu, o seu. O nosso canal é sobre rodo deserto. Ó. Tudo que eu faço caminhos ao deserto, que o resultado é positivo, eu passo pra vocês. Então, vocês estão tendo o privilégio de ver ao vivo, arrancando, né? Ao vivo não. Em tempo real. Desculpa aí. Machucou um pouquinho aqui. Vocês estão tendo o privilégio de ver essa planta, gente. Em tempo real, retirando da areia. E durante esse período que essa planta estava aí, eu não fiz nada, gente. Simplesmente nada. A cada 90 dias, eu adubava com farinha de osso. Com essas adubações que eu sempre mostro aí nos meus vídeos. Quando essa planta colocou flor, eu fazia polinização, colhia semente. Já vendi semente dela pra... Vocês estão vendo esses vídeos agora. Esse vídeo, nesse exato momento. Que já comprou semente comigo há mais ou menos um ano. Um ano, um ano e meio atrás aí. Um ano, pela aí. Pode ter certeza que você pode ter comprado semente dessa planta aqui. Ela é uma matrizeira. É uma planta dobrada. Uma planta a partir da semente. É uma planta que saiu das minhas polinização. Ela estava na sacolinha plástica. Quando eu retirei e coloquei aqui. Enfim, eu mostrei o desenvolvimento pra vocês aí. Um passo a passo. Essa planta, ela está pesando aproximadamente... Um quilo. Mais de um quilo, gente. Pode ter certeza. Pesa mais de um quilo. Ó. Muito pesada. Vou lavar as raízes da alimentação. Vou lavar essa planta todinha. Pra me mostrar o caldo. Que 100%. Pra vocês verem. O que eu estou falando. Olha o tamanho da planta. Grande, né? Dois anos. E aqui. Olha só. A areia. Ah, Cláudio. Se essa areia presta. Sim, gente. É só vocês misturarem com outra coisa. Que vai prestar. Pra utilizar novamente. Durante esse período. Como eu molhava essas ovos desertos. Eu molhava, gente. Quando o clima está quente. Eu molho dia sim, dia não. Quando o clima não está muito quente. Como é que eu faço as regas em minhas ovos desertos. Molho a cada dois dias. A cada três dias. A cada quatro dias. É só vocês verificar. Se a areia está úmida ou não. Outra coisa que eu quero que vocês vejam. Antes de eu lavar. Vocês observaram. Que nas raízes. De alimentação. Não tem. Nenhum tipo de. Cochonilha. Nenhum. Enfim. Qual é a doença. Se o pessoal tem uma doença. Que o pessoal chama. Que diz que dá na areia, né. Que a areia causa. Nematóide. Eu vou lavar. E já eu mostro pra vocês. A evolução do cáldo. Que vocês vão ver. O tamanho que está esse cáldo. Então, gente. Já lavei. Pra você ver certinho aí. As raízes da alimentação da planta. Olha o tamanho da planta. Parece mais um frango. É sério, gente. Dá a aparência que é um frango. Olha o tamanho dessa planta. Eu coloquei ela aqui em cima. Só pra vocês terem ideia. De um pote. Número 14. Desses potes vermelhos. E tem ele na cor vermelha. Tem ele na cor verde. Que eu sempre estou mostrando nos meus vídeos. Pra vocês terem noção. Do tamanho dessa planta, gente. Aí, ó. A evolução dela. Ah, Cláudio. Nesse substrato que você utilizou. Era só areia realmente? Sim, gente. Areia grossa de construção. Então, no fundo dessa jardineira aqui. Eu coloquei carvão. Que eu já falei. No finalzinho do vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo. No dia que eu estou plantando essa roda de deserto. Dois anos. Durante dois anos. Não fiz completamente nada. Só adubei. Molhei. E fazia polinização. Quando ela colocava flor. Aí o pote número 14 aqui, ó. Perto da planta. Agora eu vou posicionar. E vou replantar. Vou colocar ela em um novo vaso. Pra vocês verem. Como vai ficar essa belezura aqui, ó. Aí. É que nem eu sempre falo nos meus vídeos. Milagre da areia. A areia faz milagre nas rolas do deserto. Ou não. Desenvolvimento da areia é bom. Ou não. Eu não estou aqui querendo falar de substrato A. Substrato B. Até porque, gente. Eu não utilizo só areia em minhas rolas do deserto. Eu faço experiência com vários tipos de substrato. E mostro o resultado pra vocês. Eu utilizo cavão. Só cavão como substrato. Areia com cavão. Areia com substrato portalista. Só substrato portalista. Mas de todos os substratos que eu utilizo. Um único substrato. Que quando a planta tem bastante tempo. Que eu vou retirar. Que tem menos raízes de alimentação. Com apodrecimento. Ou que tem coxonilha. Qualquer outro tipo de doença nas raízes de alimentação. O melhor substrato. O melhor resultado é areia grossa construção. Aquele substrato portalista. Principalmente o que é feito com fibra de coco. Ele dá muitas coxonilhas de raiz. Já areia. Perfeito. Ah. Tem planta que eu vou retirar que tem coxonilha de raiz. Tem sim. Tá, gente. Coxonilha de raiz dá em qualquer tipo de substrato. Mas na areia é menos, né. A quantidade é menos. Nessa casa aqui. Essa planta aqui. Que vocês estão vendo. Durante dois anos. Não coloquei nenhum inseticida. Não coloquei nada, gente. Nada. Essa planta está natural. No jeito que eu plantei. Eu estou retirando. Só a evolução do cáldex. Então, gente. Agora eu vou mostrar para vocês. Qual vai ser o substrato que eu vou utilizar para replantar ela. Eu lavei esse vaso aqui. Um vaso preto. No fundo eu vou colocar carvão. O substrato. Eu vou utilizar aquele mesmo que eu tirei. Aquele pouco de areia. Eu vou misturar com o substrato portalista. Olha o tamanho do cáldex da planta, gente. Aqui, ó. Olha no pote número 14. Para vocês terem noção. O tamanho da planta. O pote número 14. Olha a planta. Topando no chão. Olha. Se fosse para colocar aqui dentro. Não cabe. Olha aí. O pote número 14. Está vendo? Eu vou colocar ela nesse pote. Que vai ficar perfeita, né? Olha aí. Pronto. Aqui é o resultado. Aqui é o poder da areia. Nas rosas do deserto, né? Como eu sempre digo nos meus vídeos. O milagre da areia. Para quem não acredita. Veja o vídeo no dia que eu plantei. Dois anos após. Talvez você tenha uma rosa deserta aí na sua casa. Que já tem três ou quatro anos. E num substrato bom. Que nem... Tem algum substrato aí que o povo vai... A maior divulgação. Que é substrato top. É substrato próprio para a rosa deserto. Talvez sua rosa deserta está em um substrato desse. E tem três ou quatro anos. E não está com a metade da evolução desse caldo. Que isso aí, ó. E outra. E essa planta aqui. Eu não fiz adubação para engordar caldo. Que isso nem nada não, tá? A gente faz adubação comum mesmo. Que eu utilize na minha rosa deserto. Então, a evolução que ela está aí. Simplesmente só foi da areia grossa de construção. Agora eu vou preparar o substrato. Veja que substrato simples eu vou preparar. Para replantar. E já eu mostro para vocês o resultado. Como vai ficar. Vou retirar a planta aqui. Vou colocar a vasilha aqui para vocês verem. Tirar da frente aqui, gente. Não vai atrapalhar se deixar. Olha o monstro. Olha o monstro passando. Não, gente. Eu adoro, adoro os resultados das minhas rosa deserto. Quando eu tiro da areia. Sinceramente. Por que, gente? Não é fazendo propaganda. Até porque areia. Eu não estou fazendo propaganda para ninguém, né? Simplesmente eu estou mostrando a realidade. Aí, ó. Chega a pesa. Olha aí. E as folhas. Olha a planta. Toda saudável, hein? Tá vendo? A planta que é saudável. Gente, aí. Sem frescura. Vou utilizar um pouco daquela mesma areia que eu retirei a planta. Tá aqui, ó. Tem até uma suculenta aqui no meio, gente. Aqui foi a Lu que plantou. Tá vendo aqui, ó. Para me retirar. Senão, ó. Ela vai se zangar. Eu retirei a planta e esqueci de tirar a suculenta dela. Aí, ó. A mesma areia. Vou utilizar. Pronto. Coloquei aproximadamente um pote e meio desse daqui, ó. De quatorze ml. É. Quatorze. O número quatorze, né? Pote número quatorze. Um e meio de areia. Agora eu vou colocar dois de substrato para a hortaliça. Aquele substrato comum que vocês podem utilizar. Que vocês encontram aí com facilidade. Qualquer marca. Não importa a marca, tá? Aí. Um. Colocar a metade de outro. E a metade. A metade. Vamos misturar. Olha que substrato simples, gente. Aí, ó. Aí. Ficou uma suculenta aqui, ó. Sem frescura nenhuma. Tá aí, ó. Pegar o vaso. Colocar um pouco de carvão aqui no fundo. Que é para não acumular água. Aí. Carvão no fundo. Vamos colocar um pouco de substrato. Vamos pegar a planta. Sem frescura nenhuma, gente. Olha o tamanho da planta. Vamos. Um jeitinho aqui. Para não. Não. Machucar mais as raízes. Eu não vou molhar hoje, gente. Porque. Na hora que eu retirei. Sempre quebra. Algumas raízes de alimentação. Machuca. Então, não é bom. Molhar no mesmo dia, tá? Não sei se a imagem vai estar boa aí para vocês. Mas. Vou tentar. Mostrar o melhor possível. Para vocês verem. Aí. 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 O intuito do canal é facilitar. E não complicar. Esse negócio de complicar. Ensinar isso. Ensinar aquilo. Tal adubo. Que é bom. Tal substrato. Tem um substrato apropriado. Só para rodo deserto. E tal. E essas balelas aí. Eu não passo para vocês, não. Não ensino para vocês. Por quê? Foi o substrato que eu utilizei. Que deu certo. É o substrato. De pobre. Que nem eu falo, né? Então. Esse é o meu substrato. Esse é o poderoso. O milagre da areia. Aí. Está com uma planta que não evoluiu. O cáldo. Chame ela na areia. Que eu tenho certeza que sua planta vai agradecer. Agora, lembrando, gente. Não vamos pegar uma areia contaminada. Que gato, cachorro, fez xixi. Enfim. Qualquer areia que vocês encontram aí no meio da rua. E está utilizando. Depois que causar um efeito. Um dano. Com o cálculo ao deserto. Vocês não vão. Querer reclamar, né? Achando que areia mata. Areia isso. Areia aquilo. Eu sempre falo nos meus vídeos, tá? O que mata a planta não é areia. O que mata a planta é o que está na areia. A contaminação está na areia. Então, isso é o. A principal causa, né? Eu nunca perdi um arroz deserto com esse problema. Porque o cachorro e gato fez cocô ou fez xixi. Mas, quem gosta de criar muito animal, vamos ter cuidado. Eles prometem se vocês pegarem areia na rua. Pronto. Finalizei de plantar. Vou retirar ela daqui. Vou colocar ali para vocês verem. Vou limpar essas pequenas raízes de alimentação que está mostrando aqui, ó. Para me finalizar o vídeo. Para vocês verem. Aproximadamente. Quatro dedos de levantamento de cáldo. Isso, ó. Uma altura boa. E a evolução do cáldo. Perfeito. É porque minha mão é grande, tá, gente? Minha mão é grande. Eu mudando assim. Vocês não têm noção do tamanho. Mas, vou pegar a planta aqui. Quando eu coloquei essa planta na areia, gente. Só para vocês terem ideia. Na mesma sacolinha plástica. Igual está essa aqui, ó. Mesma coisa. O cáldo que saia era desse mesmo tamanho, ó. Era desse mesmo tamanho. Há dois anos atrás, né? Quem vê o vídeo vai ver. A planta era até parecida com essa aqui, ó. Esses galhos aí é natural. Ela já cresceu que nem essa aqui, ó. Com um monte de galhos, olha aí, ó. A planta era desse tamanho. Em janeiro de 2020. Janeiro de 2022. Olha o tamanho da planta, ó. Janeiro de 2020 ela era desse tamanho. Janeiro de 2022, ó. Só a comparação, tá, gente? Porque quando eu coloquei o tamanho era esse daqui. Eu só estou comparando aqui para vocês terem noção mais ou menos. Aqui, ó. Olha, eu topando no cálculo da planta, ó. Pequeno, né? E aqui? Olha o tamanho da planta. Será que evoluiu? Então, vamos cortar aqui as raízes. Fazendo uma pequena limpeza para eu encerrar o vídeo. E vocês que tem dúvida, né? Quem gosta de estar incentivando o pessoal dizendo que a areia mata a roda deserta. Essa vai para vocês. Vocês que tem canal que diz que a areia mata a roda deserta, ó. Um vídeo especial para vocês, né? Aí. Não estou chamando ninguém de mentiroso. Quem está dizendo é as plantas aqui, ó. Ela é quem está dizendo. Será que é mentira minha? Ou é mentira de quem diz que a areia mata a roda deserta? Vocês que estão vendo esse vídeo. Deixe no comentário aí. Quem é mentiroso? É eu que estou plantando e mostrando o resultado. Ou é quem cria canal e diz que a areia mata a roda deserta? Deixa aí no comentário. Eu sou mentiroso. Bom, a planta está me falando que eu não estou mentindo. Está aí, ó. A planta, né? Agora vocês que estão vendo esse vídeo. Acredite se quiser. Está aí. No dia que eu plantei. Eu retirando. Tenho muito vídeo no canal tirando planta da areia, né? Não é pouco. É muito vídeo, gente. Muito mesmo. Então, esse negocinho de vir falar da areia aqui, gente. Não vem não. Não vem não. Porque a areia é meu substrato. A areia é o substrato de pó. Que eu defendo com unhas e dentes. Aqui, ó. Areia, ó. Está até seca. Aqui está só na areia. Ó. Aí, aí, ó. Ó. As raízes aí, ó. Essa planta aqui está só na areia. Não é de substrato, não. Está vendo a evolução? A causa disso aqui da planta, ó. Quando eu coloquei ela ali, ela era desse tamanho aí. Areia, ó. Aí, aí. Então, vocês que ficam falando da areia. Vamos procurar uma lavagem de roupa. Vamos procurar outra coisa para inventar. Agora, como eu vi com balela de falar que a areia mata o deserto, ó. É a mesma coisa da história da vitamina B1. Vitamina B1 não presta. Tá bom. Não presta para você. Porque para mim, presta. As minhas plantas, ó. Vou tirar aqui, gente. Para vocês verem melhor, tá? A planta aqui. Olha aí, gente. Olha o caldo com essa planta. Vou fazer a limpeza. Usar ferramenta, gente. Quando vocês for fazer uma limpeza em um arroz deserto. Quando vocês for fazer uma poda. É importante, gente. Vocês limpar. Mesmo sendo um estilete novo. Mesmo sendo uma ferramenta que você já limpou. Cortou uma planta, limpou. No outro dia vai cortar outra planta. Vocês têm que limpar mais uma vez, tá, gente? Como o clima está quente. No local que eu cortar essas raízes da alimentação. Eu não vou selar com nada. E lembrando. Que essa planta eu só vou molhar daqui a quatro dias, tá, gente? Não vou molhar. Nem agora e nem amanhã. Né? Para não pegar nenhum apodrecimento nas raízes. Que foi quebrada na hora que eu retirei. Pronto. Para encerrar o vídeo. Encerrar o vídeo com chave de ouro. Mostrando a planta limpa. Aí para vocês. Aqui está. Aquela rosa do deserto. Que foi plantada em janeiro de 2020. Retirei agora em janeiro de 2022. Dois anos. Aqui. Vou chamar de perto para vocês verem. Olha o vigor da planta. Olha o tamanho que a planta está. E olha a evolução do cáltex. Aí, ó. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Muito obrigado a cada um de vocês que ficou até esse exato momento. Peço para quem não for inscrito no canal. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o joinha. E ativar o sininho de notificações para vocês ficarem atualizados. Toda vez que eu baixar um vídeo novo. Lembrando. Vou deixar essa planta 4 dias sem molhar. E vou deixar essa planta 4 dias na sombra. Por quê? Essa parte que eu levantei o cáltex. Se os raios solar bater aqui. Gente, a temperatura bater aqui, né? O sol. Vai causar uma queimadura. E vai pegar um apodrecimento. Porque a planta estava na areia. Ela estava enterrada até aqui, ó. Olha aí, ó. Então, essa parte aqui não pode mexer. Fica a todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.